Olá pessoal eu sou Spartan de Dark e muito bem vindos a onde? Muito bem vindos a onde? Agora vejam! Ei! Olha ai! Olha ai para a party! Onde é que tu veste todo de lançável? Aqui é... Não 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 aconteceu nada! Ai que carenças! Oi! E agora? Espetáculo! 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 E agora? E agora? O que é que faz isto? É de nada! Oh! Oh! Muito bem! Emmergonha isso aqui! Oh! Oh! Perdi-me a perna! Isso! Escolhido! Ah! Filho! Ah! Eu não devo rir, ah! Filho! Tchau! Tchau! Não diga só lá o monstro, pô! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Então, gostaram? Gostaram? Subscrevam ao canal e não percam os próximos vídeos! Vejo-os nos próximos vídeos! Tchau!